Fala galera, o que que a gente ta falando aqui? Pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui ó, preste pra você ter dois inscritos galera E é isso galera, pedem dedicar a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like com vocês aí, compartilhem no redes sociais galera, divulguem seus amigos Galera, no ultimo vídeo, a gente foi eliminado ali na copa do Brasil para a equipe do ABN Nossa, era pra gente ter ganhado aquele jogo e ter chegado aí nessa sem final Não conseguimos, só eles ali ó, chegaram aqui, estão aqui na sem final Vamos pegar ali a equipe do Atlético Mineiro ali ó, pela sem final aí da copa do Brasil A gente não conseguimos aí passar por ele aqui ó, primeiro jogo a gente perdeu de 2 a 1 Isso no jogo a gente ganhou de 2 a 1, mas perdemos ali nos pênaltis ali, 6 a 5 Foi equilibrado, mas no finalzinho ali a gente perdeu, a nossa garotada perdeu um pênalti E a gente foi eliminado ali na copa do Brasil Nesse vídeo aqui a gente vai fazer 4 jogos aqui como sempre, e se der a gente entrar o quinto Então vai ser aqui ó, vamos pegar a equipe do Atlético Paranense, depois vem o Grêmio Depois vem aqui a equipe do Palmeiras, depois vem o Bahia E se der a gente entrar aqui contra a equipe do Botafogo É só vai ter pedreiro hein, só vai ter pedreiro aí hoje aí, então bora tentar aí Essas vitórias, a gente tá com desfoque ali, ah porque a gente vendeu hein, vendeu não Emprestou ali nosso, nosso atacante ali, é, já até me esqueci o nome do nosso atacante Tem muito atacante no nosso time, olha quanto atacante a gente tem aí Então bora ver aqui ó, teve um inscrito aqui e pediu para ser vendedor Foi aqui o nosso zagueiro aqui ó, Matheus Eduardo aí Pediu para ser transferido para outra equipe Então bora ver qual equipa aí vai querer vir contratá-lo né, bora ver aí 722 mil ali, bora ver se a gente consegue vender É, ninguém quer contratá-lo, então bora ver aqui Um preço mais baixo, bora ver aqui ó, 7 milhões Vou botar aqui ó, 7 milhões e 500 mil Será que eles vão querer? 7 milhões e 500 mil É, ninguém quer contratar também aquele Bora ver aqui novamente, ok ó 7 milhões, bota aqui novamente 7 milhões, 7 milhões e 200 mil Bora, agora abaixei um mole ali Já era tempo ó, vendido ali para a equipe do Everton Nossa, foi para uma equipe boa em Campeonato Espanhol aí Vai jogar na equipe boa ali É, nosso zagueiro aqui, Matheus Eduardo Então bora dar uma olhadinha aqui ó, onde é que tá aí A equipe que ele se referiu No Everton, o Everton tá onde? Cadê o Everton? Não, é não, nossa, aqui em espanhol É inglês que se diga aqui ó, no campeonato Inglês, deixa eu ver aqui ó Ele tá aqui ó, o Everton tá ali Em décimo terceiro colocado ali com 30 pontos Tá mal na partida aí também Bora ver se ele, é, Matheus Eduardo ali Chega no ar, pode resolver aí A defesa ali da equipe deles Então bora fazer um jogo, já a gente tá aqui conversando há muito tempo Então bora aqui ó, vou botar aqui em O jogo vai ser fora de casa, bora jogar no 4-4-2 Vou deixar aqui no 4-4-2 Deixa eu ver que a gente pode fazer alguma mudança aqui no time ó Entra aqui na El Ou deixa o Jadson Vou botar Jadson aqui, bora ver se ele vai jogar bem essa partida Vou deixar aqui de azul Questão ali de vermelho Patrick Campos, Felipe Santos ali entra na titularidade É, esse é o último galera Bora ver se ele consegue essa vitória Aliás, vou fazer uma mudança aqui no meu campo Vou atacar K1 aqui ó, pela esquerda aqui Bora ver se ele pode sair bem, tem a armação em passe aí Pode dar passe aí para nossos jogadores Vou deixar pela lateral, é, bora ali contra a equipe dele Para ver se ele consegue esses três pontos E isso galera, vamos aqui Vamos ali contra a equipe do Atlético Paranense Já tem a amarelada ali Nossa, 1 a 0 para eles ali Com um micão e a 2 a 0 ali para a equipe deles Ali começou muito mal aqui na partida ali Com 2 a 0 Sim galera, se eu tentei ali abaixar o som do jogo No último vídeo ele estava muito alto E eu tive que editar o som do jogo E terei o som dos gols ali Por isso que não estava dando um pouco Eu vou narrar os vídeos Porque atualizei os drives aqui do Como é que se diz, do fone aqui Do meu microfone aqui E aí teve aquele bug ali Que aumentou o jogo de novamente E aí eu tive que abaixar depois Depois foi que eu vi ali quando eu fui editar o vídeo Mas já resolvi, tá aí o som está um pouco mais baixo aí Eu acho que tomara que esteja mais baixo Vou ver isso depois ali na edição ali Quando eu fui editar o vídeo Aqui no vídeo aqui eu estou perdendo já aqui De 2 a 0 ali Com 12 gols ali de Nicão da equipe Do Atlético Paranense E bora ver se ele consegue reverter isso aí Patrick Campos está cansado Que é o único ali de nossa artilha Só tem 5 gols em 20 jogos E o cara só fez 5 gols Tá muito mal aqui na campeona Vou botar aqui a Belardo Júnior Que botou ele empréstimo para ver se ele pode jogar bem Na lateral eu vou deixar o time Tá bem ó, mantendo aqui muito cansado Então bora aí para essa segunda etapa aqui ó 2 a 0 ali para a equipe Torça 3 a 0 ali para a equipe do Atlético Paranense E a gente tá mal aqui nesse jogo No último vídeo a gente foi bem no Brasileirão Mas nesse aqui a gente tá mal Bora bater que Nelson corre aqui na lateral E eu acho que é só essa mudança Bora pro restante do jogo Então vou fazer também a mudança aqui no ataque Bora aí pro restante do jogo agora 3 a 0 ali para a equipe do Atlético Paranense E a gente perde e também Caímos ali, a gente tava ali no G11 E agora estamos ali em 10 porquilo colocado Bora tentar ganhar esses próprios jogos aí Para a gente ir aos 36 pontos ali no campeonato Vai ser ali contra a equipa aí do Grêmio E sim, cadê o negócio do... Sei lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiramente Ó, tá quase subindo aqui o para a equipe principal Nossa, a gente tá cheio de atacante Ainda tem mais aí subindo para a equipe principal Eu tô precisando de um zagueiro aí E meu campo mais para a gente botar aí também Ó, tem que renovar aqui com o nosso colherão chato só ali Bora botar aqui e renovar o contrato com ele Propor o contrato, vou... Vou abaixar aqui ó, vou abaixar o dinheiro aqui Sempre dá certo isso aqui ó Vocês abaixam o dinheiro Vou botar só o número 1 ali E vou propor por 1 né Ele tá custando ali 64 milhões ali ó A gente manda a conta proposta pra ele Ele tá pedindo um pouco menos ali E ainda vai ficar 1 ano na nossa equipe Sempre faz isso aí porque a gente arrecada um bom dinheiro aí Para a nossa equipe Ó, agora bora pegar a equipe do Grêmio Ali no campeonato Que eles estão ali de 13º colocado ali No campeonato Bora ver Esse 4-4-2 não deu muito certo Ele jogou fora de casa ali Contra a equipe ali do Atlético Paranaense Então bora botar Eu acho que vou novamente assim ó Mas com algumas mudanças Calma que vai entrar Porque aqui ó Tá suspenso Nosso meio campo aqui Ricardinho E ele vem jogando muito mal Esses últimos jogos aí Foi expulso no último jogo E também vem jogando mal aí Nesses últimos jogos Nossa, bugou aqui o jogo Deixa eu resetar aqui Pra ver se sai esse bug Pronto galera Bug aí corrigido Agora bora ver aqui ó Bora ir contra a equipe dele Eu vou deixar no 4-4-2 Eu tomei assim se eu deixo ou não deixo Mas eu vou deixar assim ó Bora ver se ele consegue aí Essa vitória ali contra a equipe dele Vai ser o jogo na nossa casa ali Eu vou deixar aqui com o Felipe Santos No meio campo Chovelo e Santos Bruno Belen É, vou deixar ele na avalanche ó É, bora ali contra a equipe dele Bora ver se ele consegue agora Na LFC titular nesse jogo Bora ver se ele consegue os 3 pontos Vou jogar de azul Que eles estão ali de Azul com branco também E esse aqui é lá Vamo que vamo ali contra a equipe ali do Grêmio ó 0x0 por enquanto Jogando aí de casa ali com a nossa torcida ó 0x0 por enquanto Bora ver aqui ó Vai ter NB9 chute contra 6 Eles estão ali com 52% Possa bola Contra 48 da gente Bora fazer alguma mudança aqui ó Acho que não Não, nossa equipe não tá cansado Então Bora ir para esse segundo tempo ali contra a equipe dele 0x0 Pode sair nossa 1x0 para a equipe do Grêmio A gente só deu ali 3 chute só mais que ele ali Estão melhorando muito aí Nesse segundo tempo Bora fazer uma mudança Acho que o pior aqui Na defesa Bora botar aqui esse Nelson Correa Na zega não tá alcançado Então Vou deixar assim Pode aparecer as tentas do jogo A gente tá jogando muito mal aí No campeonato Nesse vídeo Porque no último vídeo A gente foi bem no campeonato brasileiro E fomos mal só na copa Galera Tem um penalti aqui pra gente Bora botar aqui ó Patrick Campos aí Que não vem vai jogando muito bem os últimos jogos aí também Olha se ele consegue fazer o gol pra gente ali De pé Eu não tinha esse aí do outro lado Gol pra gente ali A gente vai sair em empate Eles viram novamente É Não tá dando pra gente ganhar os jogos Então Estamos indo no último Estamos indo muito mal aí Dois jogos Duas derrotas aí no campeonato Tá mal galera Gente Daqui a pouco estamos ali na zunda e abaixamento ali Bora tentar ganhar esses próximos aí Porque tá difícil Nossa Também só tá pegando pedreiro ó Mas que é briga aqui ó Briga aqui ó Briga aqui contra a equipe Do Palmeiras ali também que está ali com 33 pontos Bora tentar jogar ali pra baixo ali Bora tentar subir mais um pouco aí Nessa bola Vou jogar agora na defensiva Vou jogar aqui no 4 Num 3-5-2 aqui Porque aí no 4-4-2 não tá dando muito certo Então vai jogar aí com dois volante E com só ali no 1 no meio ali de ligação Com dois atacantes Bora ver se ele consegue aí Essa vitória ali contra a equipe dele Vou deixar aqui pelo meio Vou deixar de branco É Esse é o time Bora ali contra a equipe dele Bora ver se consegue aí Esses três pontos Eu tava precisando deixar aqui ó Abelard Junior Como titular nesse jogo Mas não Vou deixar ali no segundo tempo Acho que eu coloco ele É esse aí Bora ali contra a equipe Do Palmeiras ali Pelo Brasileiro E esse galera Vamo que vamo ali contra a equipe do Palmeiras Começou muito mal ali 1 a 0 ali ó Com um fapinho deles É 0 a 0 por enquanto 1 a 0 não 1 a 0 por enquanto A gente tá ali com 60% 10 de 8 contra 9 Galera Estão aí na posse bola Também tão chutando Só um chute Só a mágica A gente Estão a 0 ali pra eles no placar Bora fazer alguma mudança aqui no time Nosso time tá bem ó Vou fazer a mudança aqui na lateral Vou dar aqui Nelson Correa no ataque Eu vou botar Belado Junior Eu vou botar Belado Junior aqui Vou dar uma chance ali No maior no campeonato Bora dar chance aí Galera Quem se sair melhor Pode ser titular na equipe Então bora pra esse segundo tempo Nossa 2 a 0 por enquanto A gente tá mais Muito mal mesmo Galera Eu acho que deve ser Um dos melhores vídeos Que a gente vem gravando Aqui nessa série 3 derrotas consecutivas Será que vai ser isso aí mesmo? Então é que a gente consiga a vitória No próximo vídeo ali Tá difícil pra gente É Não tem muito o que fazer Bora pro resto do jogo Bora logo finalizar essa partida A gente consegue diminuir Eles fazem mais um ali com Johan É a gente perde mais um jogo aí 3 jogos aí 3 derrotas Nossa tamo sim Muito mal galera Muito mal mesmo Sim galera Bora dar uma olhadinha aqui ó Um jogador que a gente vendeu Que foi Nosso zagueiro Matheus Eduardo A gente vendeu ali pro campeonato inglês Que é Para o Everton Bora se já tá jogando de titular Aqui ó No Everton Jogou ali contra o Chelsea Cattellin Aqui É Não jogou Jogou até o Williams E moriu ali É Não jogou nessa partida Mas ele jogou no último jogo Eu dei uma olhadinha ali já Ele jogou no último jogo ali com Contra a equipe do Arsenal E ele jogou E a equipe do Do Everton Do Everton ali Perdiu de 3 a 2 ali para a equipe do Everton Bora dar uma olhadinha aqui ó Já jogou um jogo já lá na equipe do Everton Bora ver aqui Cadê ele Aqui ó Bora ver aqui Ele jogou um jogo aqui E a desempenho dele ali foi 3.4 Tem que demorar um pouco aí para se adaptar aí a equipe Bora ver aqui agora contra a equipe do Bahia Vai ser um jogo também mais difícil aí também para a gente Não tá dando muito certo até também Não deu muito certo essa defesiva Então bora jogar aqui para cima Bora jogar aqui ó Deixa eu ver Vou jogar com 3 e meio campo Deixa eu ver se é ofensivo Bora jogar assim ó Com 3 e meio campo aqui de ligação E só com 2 atacantes Bora ver se o meu campo Pelo menos o meu campo ali funciona ali para a gente Bora ali contra a equipe ali do Bahia Bora ver se consegue aí Arrancar essa vitória ali da equipe do Bahia Vai ser um jogo na nossa casa com a nossa torcida É um jogo para ele ganhar E também vou me dar uma chance aqui ó Abelardo Júnior Patrick Campos não vem jogando muito bem os jogos aí Deixa eu ver aqui o desempenho dele Cadê? Abelardo Júnior Patrick Campos aqui Desempenho ele 5.6 No último jogo ali foi 5.6.1 É tá indo muito mais no campeonato Bora dar uma chance aí Agora aqui a Abelardo Júnior Também não vem jogando muito bem Mas também ele só entrou no segundo tempo Bora ali contra a equipe Do Bahia Eu vou deixar aqui pela laterais Ou pelo meu Não sei se essa aí Vou deixar pela laterais Bora ali contra a equipe de baixo E esse galera funk Vamos ali contra a equipe ali do Bahia Nossa já começamos ali com o pé esquerdo Umas horas ali para a equipe do Bahia E a gente tá mal demais aí nesses jogos Nossa só derrota Só derrota 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 Atrás de derrota aí Não tão nos indo muito bem Nossa o ataque também não tá funcionando hein Tá difícil pra gente Tá muito difícil Será que a gente botar aqui Patrick Campos e Abelardo Júnior juntos? Será que daria certo agora? Bora testar Bora testar aí É Vou deixar assim O time Bora para esse segundo tempo ali 1 a 0 Para a equipe do Bahia Time Bora empatar Não conseguimos empate Mas tem uma equilibrada ali Tem uma equilibrada ali no time Bora botar aqui né Eu subi aqui na laterais Tá cansado Vitor Miranda E no meu campo não tá cansado Valência também não Então bora pro restante do jogo 1 a 1 Nossa machucado Nosso avalante aqui Luiz Santos Prova tá quebrando Belém aqui Aqui no lugar dele Ele tem marcação Desarme fácil Marcação e velocidade É vou deixar ali Bora para esse restante do jogo ali 1 a 0 ali Para a equipe do Bahia Gente novamente Perto do jogo ali Para a equipe Do Bahia Nossa 4 jogos 4 derrotas aí no campeonato Tá difícil Do jeito que a gente tá ganhando a gente Perdendo a gente Vai ser rebaixado aí para a segunda divisão O Everton ali Empatou E Matheus Eduardo jogou nesse jogo Já deu uma melhoradinha ali ó 4.8 ali Na partida ali Contra a equipe do Manchester United ali 3 zagueiros joga com a equipe Do Everton O Everton tá onde? Bora dar uma olhada aqui O Everton entrou ali Na suma de rebaixamento do campeonato E a gente Bora ver aqui Dá uma olhada aqui na nossa equipe A gente está ali quase também Ali na suma de rebaixamento ali Com 3 pontos ali na frente da equipe Da Chapecoense Que é o primeiro que está ali Da zona de abaixamento Agora tem um jogo Contra o Botafogo Deixa eu dar uma olhada aqui Se dá tempo Para a gente fazer esse jogo É Não vai dar muito tempo não Porque a gente tem o fim de atalho Num limite máximo ali Pra gente coisa aí Senão vai demorar um pouco mais aí Para editar e subir aí para o Youtube Galera então esse é o final do vídeo aqui No próximo vídeo a gente faz um jogo aí Contra a equipe aí do Botafogo Já a reta final do campeonato Ó Faltando poucos jogos aí Para acabar E também vai ter amistoso Dois amistosos aí Que eu marquei aí Nessa reta final Vai ser aqui contra a equipe do Bari Não sei dono Dessa equipe E vai ter também aqui contra a equipe do Leganes aí Da Espanha galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Vocês se inscrevam no canal Deixe seu like Compartilhem Na rede social galera Deixe seus amigos E até o próximo vídeo Fui